Ora boas pessoal, hoje estamos cá novamente com o Bloodloop, um jogo na Web3, um shooter gratuito e que basicamente vocês se fizeram aquilo que eu falei no vídeo que lancei anteontem em relação ao Bloodloop e à Season 1, vocês vão poder habilitar-se a participar aqui do modo Play to Airdrop e ganhar token BLS que já está aí nas corretoras. Desde já acrescentar que a temporada 1 começou dia 25 ontem e dura até dia 30 e tem horas específicas para jogar, vocês têm que confirmar no Discord deles, como eu avisei no vídeo anterior, para ti que estás desse lado, se chegaste a mintar o passo de batalha deles ou se ainda o estás a mintar, se começaste no máximo até dia 24 para chegar até dia 30, que são 7 dias que tens que prefazer, se o fizeste e estás a fazer, tudo ok, se fores começar hoje já não dá. Portanto, para todo o pessoal que fez até dia 24, vamos lá então seguir, perceber como é que nós podemos então aqui ganhar durante a gameplay, que tipo de missões é que temos, o que é que temos de fazer. Portanto pessoal, se acham interessante perceber então como é que podemos ganhar aqui qualquer coisa, ver um bocadinho o gameplay, venham daí. Ora pois pessoal, o meu nome é João e este é o meu canal em jogos, desde já aquilo que agradeço é que se vocês gostarem do conteúdo, deixem a selecção, e já agora se ainda não seguem o canal, deem essa forcinha de seguir. Aproveito desde já para dizer que eu já costumo fazer lives na Twitch, todos os dias, acerca destes jogos e plataformas web 3, e também tenho imensos vídeos aqui no YouTube já, acerca destes mesmos jogos e plataformas, é só vocês darem uma olhadela aí no canal, e também os links vão estar todos aí na descrição. Em relação aqui ao Bloodloop, como eu expliquei no vídeo anterior, que está aí no canal, que lancei anteontem, nós até dia 24 podíamos ter começado a efetuar o mint de um passo de batalha, ou seja, eles têm um evento a decorrer, que começou ontem em 25 e termina dia 30, e nós se começássemos a mintar esse passo de batalha, que era completamente gratuito, tínhamos 7 dias, ou seja, precisávamos de completar 7 dias, e tinha de ir no máximo até ao último dia de evento, ou seja, o dia mais tardio que nós podíamos começar a fazer era dia 24, porque foi exatamente o dia em que eu lancei o vídeo, tanto que na altura disso, passam hoje. Portanto, aos de vocês que estão desse lado, que conseguiram fazê-lo, vamos então perceber como é que podemos ganhar. A quem não o fez, não se preocupem pessoal, podem, para todos os efeitos, testar o jogo, não vão receber recompensas, mas também dizer desde já que a segunda season vai já começar em breve e aí, depois aí também vão poder ganhar recompensas. E ora bem pessoal, se vocês fizeram, para começarmos então, se vocês fizeram o que tinham de fazer, que era neste caso conectar a vossa conta de Epic Games, no site da Bloodloop, e isso está tudo explicado no vídeo anterior, basicamente se vocês fizeram isso, a única coisa que vocês têm de fazer é vir aqui ao site, ou neste caso a aplicação da Epic, pesquisam por Bloodloop Playtest, e vai logo aparecer aqui Public Playtest, e é este que nós vamos instalar, ok pessoal? E depois basicamente a instalarmos. Aliás, podemos ver aqui na descrição, juntem a nossa comunidade durante os nossos playtestes com Play2Airdrop, e completem quests para ganharem shards em recompensa. E ora bem pessoal, já estamos aqui por dentro do jogo, vamos perceber então como é que isto vai funcionar. Nós temos aqui algumas missões para completar, tanto diárias, ok? Como também temos semanais. Em relação aqui à parte das missões, é isto que vai influenciar a nossa posição no ranking, e é isto que vai determinar a nossa alocação de token, assim que terminar o evento. Ou seja, após dia 30, vamos poder então clamar a nossa parte respectiva à alocação de token, e isto diz respeito então ao nosso ranking. E como é que nós subimos aqui nos ranks? Basicamente temos que completar missões diárias e estas missões semanais, que neste caso são as missões de temporada, porque dizem respeito então à season. Como vocês podem ver, neste momento estou em 2115, tenho 850 pontos. Isto porquê? Porque entretanto já completei uma de semana, ontem joguei durante uma hora e meia mais ou menos, em períodos diferentes. Lembrar que o jogo está com horários diferentes de gameplay, vocês têm que confirmar no Discord. Agora, pessoal, eu tirei aqui um print, como foram as minhas missões ontem, e ontem completei duas missões diárias, ok? Eu, se não estou em erro, esta dava 150 e esta dava 300 pontos. Portanto, já compreendemos como é que isto está a funcionar. Temos missões diárias, temos missões de semana e temos que completar estas missões. Pronto. Agora, como é que nós jogamos, pessoal? Vimos aqui a play, vamos escolher o modo free for all, ou seja, o modo em que jogamos 10 players todos uns contra os outros, em que competem entre si, e o primeiro a ganhar 40 kills, ou o maior número de kills dentro do tempo que dura o jogo, ganha. Ou então vamos ao time deathmatch de 5 para 5, pessoal. Vou ao free for all fazer aqui um joguinho para vos mostrar um bocadinho o gameplay. Pessoal, e é assim que o jogo começa. Como vocês veem, o meu bonequinho ali em baixo tem 3 habilidades. Nós temos 4 bonecos ao todo para utilizar. 1 kill, bora. E é assim que funciona, pessoal. Temos habilidades. Este bonequinho tem várias habilidades. Deixem-me lá ver aqui. Mais uma. Ai, ai, ai. Costas, costas, costas. Mais uma que já foi. Bora. Querias, né, filho? Querias. Como é que estamos? 6-2. Não está mal. Mais um. Mais um. Mais um. Ah, graças. Foi quase mal. Pronto, pessoal. E é assim que está a funcionar. Eu vou mostrar-vos um bocadinho mais de gameplay. Vou mostrar-vos só aqui o fim do jogo. Com que resultado é que ficámos. E depois vamos ver um bocadinho gameplay de times. Ou seja, de vermos equipas de 5 para 5. Depois também vemos um bocadinho o mapa diferente. E provavelmente o modo de jogo diferente. Desde já que isto está interessante. Porque eles têm modo noite e modo dia. Ou seja, os mapas funcionam com mods diferentes. Tanto noite como dia. O que é bem interessante. Para completar uma missão. Terminou agora aqui a nossa aventura. Basicamente ficámos aqui. Fiz 14 kills. 7 deaths. Obviamente creio que isto não me ajudou a completar nenhuma das missões diárias. Penso eu. Aliás, não. Completei já. Consegui fazer 5 kills seguidas, pessoal. E completei uma das missões diárias. Ok, pessoal. Vamos aí então agora ver aqui como é que está a funcionar o time deathmatch. Ou seja, equipas de 5 contra 5. Pessoal, já estamos aqui no modo equipa. Isto está bastante claro. Mas pronto, pessoal. É assim que vai funcionar o modo time. Por norma, os jogos têm sempre 10 minutos. Ok, pessoal. Ou seja, a equipa que chegará aos 50 kills mais rápido no modo equipa ganha. Ou então, a equipa que estiver lá mais perto. Assim que acabarem os 10 minutos. A maneira como o boneco anda é um bocado estranha, pessoal. Diga-se de passagem. Já tinham mencionado isso. Bem, pessoal. E é basicamente assim que está a funcionar. Eu com este pingue está um bocado chato. Mas era só para vos mostrar como é que está a funcionar aqui na parte dos teammates. Eu devia era conseguir... Ah, eu consegui ver os meus teammates. Estão a ver aqui a azul. Eia, mano. Está péssimo. Mais um kill. 2 kills. Bora. Já melhorámos um pouco. Ok. Bem, pessoal. Isto para dizer o que é. É então assim que está a funcionar. Vocês para ganharem então aqui. Para quem conseguiu mintar o passo de batalha. Fez aquilo que eu disse no vídeo anterior. Conseguem então habilitar-se a ganhar token BLS do modo play to airdrop. Bem, pessoal. Neste momento até isto até está empatado. Mais ou menos. O objetivo seria ganhar o jogo. Até porque temos uma missão. Uma das missões penso que seja ganhar 15 jogos durante o período da semana. Bem, pessoal. É assim então que está a funcionar. Penso que está tudo explicado. Pronto. Para vocês que conseguirem aumentar o passo de batalha. Que ainda hoje estão a mintar até dia 30. Que conseguem neste caso. Joguem, aproveitem e abilitem sem ganhar aqui uma parte do play to airdrop. Para quem não conseguiu, pessoal. Se quiserem podem ainda mesmo experimentar o jogo. Mas lembrar que não vão conseguir receber recompensas. Quer dizer desde já também que isto é a temporada 1. Começou dia 25 ontem e termina dia 30. Mas eventualmente vamos ter a temporada 2 a começar já nas próximas semanas. Portanto, eventualmente poderá ser interessante termos o jogo debaixo do olho. Até porque lá está. É de um shooter que nós andamos de facto a procurar aqui no canal. Um shooter aqui na Web3. E em jeito aqui de finalizar, pessoal. Uma coisa que eu me esqueci de acrescentar, então. Obviamente aquilo que eu estava a explicar. Começou dia 25 ontem e acaba dia 30. Obviamente estão aqui os tempos. Por isso é que eu vos disse para entrarem no Discord deles. O link vai estar aí na descrição. Basicamente aqui para os tempos de quem está em Portugal. Começa às 11 da manhã e vai até às 4 da tarde. E depois tem gameplay novamente às 8 da noite até às 1 da manhã. Portanto, já no dia seguinte. Portanto, basicamente é isto, pessoal. Para quem estiver no Brasil é só fazerem 4 horas a menos. E quem te pôr de outro país com alguém aí que está já a assistir. Basicamente é mais fácil vocês entrarem no Discord deles. Aqui parte nos anúncios. Porque tem isto basicamente atribuído conforme ao local onde vocês se encontrem. Portanto, é isso, pessoal. Basicamente, agradeço a todos vocês, pessoal. Aquilo que agradeço é que deixem também um like, se possível. Agradeço imenso. Desde já dizer então. Vejo-vos aqui no campo de batalha. Para jogarem na minha equipa. Ou contra mim, se estiverem aí desse lado. E desde já vejo-vos num próximo vídeo aqui para o YouTube. Ou então numa próxima live na Twitch. Até à próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fui, fui. Obrigadão.